Rao, molecada! Eu sou o Strongholder e voltamos aqui pra nossa zoeirinha no Terraria, nossa série do Moditorium. Mais um episódio aqui, terça-feira. Ontem eu acabei não postando vídeo no canal, porque eu tive problemas com o Adobe Premiere, em especial com a gravação do Mark of the Ninja, nossa série que tá rolando de segunda e quarta. Começou a Blood Moon, velho. Mas agora já tá tudo em ordem, porque provavelmente se você tá assistindo esse vídeo, é porque tá tudo em ordem. Mas acabou tendo problema somente ontem. Eu vou dar um skip aqui até voltar aqui, até acabar a Blood Moon. Aí eu volto. Voltei, molecada! E eu queria mostrar pra vocês um NPC que eu acabei deixando passar batido aqui, que é até bem bacana, que é do Torium Mod e é o NPC Cozinheiro. E esse NPC, ele vende comidas pra gente, e como tá no Halloween, ele tá vendendo até as roupas dele. Esse NPC, ele vende vários alimentos, que são buffs e recuperam vida. Como podem ver, todos esses alimentos nos dão aquele buff de bem alimentado. Ele vende aqui também garfo, faca, colher, né? E ele vende uma arma de fogo que consome esses spuds, que é a munição pra essa arma. Que ela já não é tão interessante assim neste ponto do jogo. Porque a gente dropou do... da nave espacial uma arma que é até melhor que a Mini Shark. Ela é tão rápida quanto e o dano é maior. Já até deu uma melhorada nela aqui. Outra arma que a gente dropou do boss da nave espacial foi uma... aquela... foi uma arma. É essa parede aqui, né? Essa nave que ela solta esse raio laser, esse Kamehameha maluco from the hell, from the space. E conforme os inimigos vão passando, eles vão tomando dano. Bem bacana nessa mecânica. Nós temos apenas um ou dois itens que exploram esse artifício. E agora temos mais um por causa do Torium Mod. Mas voltando aqui para o cozinheiro, a gente pode estar aumentando aqui as coisas que ele vende para a gente. Como vocês podem ver, a gente liberou esse aqui, que é o Glowing Suffol. Que é... foi liberado depois que a gente deu para ele um certo número de... acho que foi aquele cogumelo do subterrâneo, né? Do bioma de cogumelo. Aquele cogumelo brilhante. E a gente pode estar liberando novos alimentos quando a gente entrega para ele Supply Ingredients. Essa lista de ingredientes que a gente pode estar dando para ele é como se fosse com... o tinteiro, né? O tinteiro, a gente troca Strange Plants por tintas. A gente vem e clica aqui, tem a opção de loja, fechar, e Strange Plants. A gente tem a Strange Plants no nosso inventário e a gente usa essa opção para liberar tinta. Com o cozinheiro, é a mesma coisa. A gente tem que estar com ingredientes de comida e a gente clica aqui em Supply Ingredients para a gente estar fazendo a doação para ele. Depois de um certo número de ingredientes doados, ele vai liberar para a gente um alimento novo. E quando liberar, ele vai dar para a gente uma amostra grátis desse alimento. Na verdade, é mais de um. Ele vai dar um certo número de amostras. Beleza, molecada. Eu voltei aqui e eu estava correndo atrás de algumas comidas, de alguns ingredientes que eu precisava para a gente estar doando aqui para o Emeril, o cozinheiro. Tudo isso são ingredientes necessários para a gente estar doando para ele. O nosso mundo aqui, ele é de Cryzon, mas também tem uma comida que tem a versão dela para a Corruption e eu fui lá em um mundo Corruption para pegar aqui as Rotten Chunk para a gente estar também vendo todas as comidas para a gente estar liberando aqui também. Elas são iguais, elas não têm diferença, mas é só a estética mesmo, é só o sprite da comida que é diferente, mas os status, o buff é o mesmo, seja Corrupção ou seja Cryzon. Beleza? Então vamos fazer a doação aqui para ele. Já já vai começar a chegar um monte de comida aqui porque ele vai dar alguma amostra grátis para a gente. Olha lá, demos Blueberry para ele e ele nos deu Blueberry Salad, ou seja, demos aqui um número para ele, eu acho que umas três e agora a gente liberou provavelmente essa Blueberry Salad. Vamos ver aqui? Liberamos, isso mesmo. Eu já havia liberado uma que é com Glowing Mushroom, que é aquele cogumelo que a gente faz o bioma de cogumelo. A gente precisa estar doando alguns para eles para liberar essa daqui. Essa aqui, se eu não me engano, é a mais forte do pré-hardmode. Pré-hardmode. Beleza? E essa aqui eu acho que é a mais básica. Vamos continuar doando para ele para ver as novas comidas. E aí a gente vai analisando. Agora é o Tio Mushroom. Beleza, já liberamos mais uma comida aqui, que é a Salted Shroom. Salted Shroom. Beleza, recupera 75 de vida e a gente não sabe, não dá para saber. Ah, está escrito qual é o buff que eles dão. Essas comidas são especiais, porque além de... Porque as comidas do Vanilla, do Terraria Sem Mods, elas não dão outros buffs sem ser o Minor Improvement. Ou seja, quando a gente come alguma comida no Terraria Sem Mod nenhum, a gente só ganha um pouco de recuperação de HP, um pouco de defesa, um pouco de ataque, um pouquinho de tudo. Mas no Toro Mod, as comidas do Cozinheiro, elas vão dar outros status, como por exemplo, a Blueberry Salad vai aumentar o alcance da gente estar pegando coraçõezinhos para recuperar nossa vida. Essa Salted Shroom vai aumentar a capacidade de Minions. Ou seja, a gente vai poder espanar um Minion a mais. Como por exemplo, a outra opção, caso você esteja aí, caso esteja acabando o buff da sua mesa da Dungeon, você pode estar comendo um desse para estar ativando o Viscount Cane, por exemplo. É o Minion que precisa de mais de um slot. Vamos continuar então. Beleza, o próximo ingrediente foi esse Pink Prinkle Peer, que a gente pega dos cactos, é a flor dos cactos. e liberamos aqui essa Geleia. Maneirão. Ele... Nossa! Ele vai aumentar o dano refletido por um tempo. Muito bacana. Muito bacana. Agora é o item do... da corrupção. Opa! Liberamos aqui. The Mistake. The Mistake. Ele vai aumentar o spawn rate de inimigos. Beleza, maneirão. É pra isso que vai servir. E agora tem a versão do Cryzon, que é o Castingable Ribby Rack. Beleza, aqui dá o mesmo status. Além dos status de comida que tem normalmente no Vanilla. Ó, doamos aqui, liberou rapidinho. foi o Me and Green Steel. Ele vai aumentar o nosso crítico. Beleza. Liberamos um espaguete aqui, maluco. Que vai... Ah! Aumenta o nosso movimento na água. Beleza. Liberamos uma limonada aqui que aumenta a nossa felicidade. Beleza, a felicidade nos dá o buff de Movement Speed e reduz o spawn, né? De monstros. Essa limonada também vai melhorar esse status. Outra grande, gente, é aquela flor azul. Todos esses itens até agora são do Vanilla. Nenhum item é do Torium Mod. Por enquanto. Liberamos aqui esse... Deixa eu... Só pra não confundir. Mas temos esse coquetel que vai aumentar a velocidade de queda. velocidade de queda, não o dano. Beleza. Temos aqui o Orange Bloodstown. Esses itens são um padrãozão. A gente pega a maioria deles nas cavernas. Ele vai aumentar... Ah! Ele aumenta a detecção de perigo por um tempo. É igual aquele buff. Ele dá aquele buff que... de sexto sentido, né? Ah! Esse item, a Living Leaf, esse sim é o único desses até agora que a gente precisa do Torium Mod pra conseguir pegar. Esse Living Leaf, a gente consegue ele... Ele tem um terço de chance de dropar dos blocos de folha. Sabe as árvores sagradas? Como por exemplo... Aqui no nosso mundo a gente não tem? Ah, aqui. Por exemplo, no mundo temos essas árvores sagradas, né? Se a gente estiver quebrando essas folhas com a picareta, tem um terço de chance de dropar esse item. A gente precisa de uns oito ou dez itens pra liberar a comida aqui com o cozinheiro. Então vou fazendo a doação aqui pra ele e liberamos aqui o chá de chi. O chi-ti. Ele vai aumentar pra gente... Ah, não. Ele vai diminuir o spawn rate dos inimigos. ou seja, tem bastante coisa pra combar aqui pra ficar tranquilo. Beleza. Por enquanto, gente, são todas essas comidas que a gente pode estar liberando. E agora que a gente liberou a gente pode estar comprando aqui com o NPC. É uma opção aí ao invés da gente ter que ir lá craftar os buffs agora a gente pode comprar essas comidas que restaura a vida e ainda serve como buff. Isso, cara, é bonzão. A gente vai começar a usar isso aqui, hein? Isso aqui é bom pra caramba. Então é isso, molecada. Eu vou ficando por aqui e obrigado a você que assistiu até agora. Vídeos novos todos os dias com exceção de domingo às 11 horas da manhã. Até a próxima, molecada. Valeu!